Olá pessoas, boa tarde, boa noite, sou eu, Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo agora é um ACP. Às vezes eu faço CPs voltadas mais para geopolítica, no sentido de contextos sobre o mundo, tanto no começo da pandemia eu fiz algumas ACPs, vídeos aleatórios falando um pouco da pandemia funciona, como é que ela é, como é que poderia ser entendido diversos pontos de vista sobre a existência a partir de uma pandemia. Eu não vou retomar aqui os vídeos, estão por aí, não. Não são relevantes para o tema do momento, embora também seja um tema mais globalista, genérico. O tema da vez é sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mais um comentário, assim, como oficina de criação de sociedade, ou personagens, no caso, né, personagens políticos. E o tema não tem nada a ver, não é nenhum tipo de clickbait. É a diplomacia da rendição do tema. Por que a diplomacia da rendição? Não sei se a rendição é uma boa palavra, mas é assim, é uma boa palavra no sentido que está se rendendo, né. E é o seguinte, temos um contexto aqui, um geopolítico formado no decorrer de vários anos, décadas talvez, onde temos ali um ator, que no caso é a Rússia. Outros atores entendidos como o Ocidente, o OTAN, Estados Unidos, multifacetados, muitas máscaras, muitas coisas aleatórias. Os Estados Unidos é o cara que atacou o Iraque, causando mais de 100 mil mortes civis, se eu não me engano, um número chutado aqui, pesquise aí no Google. Mas foi uma grande quantidade de mortes civis durante dez anos, por uma... sei lá, um motivo completamente arbitrário, assim, econômico, ganancioso. O Afeganistão teve uma justificativa, entre aspas, um pouco mais sólida, para que teve, de fato, um ataque terrorista ali, que eu não sei ao certo os segredos do Estado, se aquilo é de fato 100% ataque terrorista, se teve algum tipo de permissão para ele ser... conspiração, né, teorias aleatórias, nunca se sabe, eu não tenho domínio das informações, eu não boto a minha mão no fogo por nação nenhuma, né. Ainda mais pelos gringos, os gringos são complicados. Na Guerra Afrieta teve o Vietnã, e também teve o Afeganistão da Oriente Soviética, ali em 1979. São as duas guerras perdidas, né, tanto os Estados Unidos perdeu para o Vietnã, quanto a União Soviética perdeu para o Afeganistão. Guerras custosas, sanguinárias, brutais. E depois teve outras guerras do Iraque, a Primeira Guerra do Iraque, ali em 1990. Foi a guerra mais interna ali entre os povos da região, né, se eu não me engano, Oman, Iraque, depois os Estados Unidos no Auxílio, depois a do Iraque, com os Estados Unidos atacando o Iraque, 2003, se eu não me engano. E agora temos essa nova guerra, que é a guerra contra a Ucrânia. Complexa, como todas as outras, mas também fútil, como todas as outras. Cartável e tola, como todo outro conflito de destruição em massa. O que eu quero falar sobre a diplomacia da rendição? É um contexto muito específico, meu. Isso foi construído no decorrer de uma década, falando da Rússia e Ucrânia. E, de fato, não tem inocente ali, cara. O presidente da Ucrânia, a OTAN, a União Europeia, os Estados Unidos, eles fizeram um monte de, no mínimo, grosserias contra um ex-União Soviética, chamado de Rússia, que tem toda uma pompa geopolítica de pensar que ali é o quintal dele. Tem pseudo-ameaça? Só tem pseudo-ameaça de que, ah, vamos fazer a Ucrânia ser a OTAN, então vai ter míssil na porta de Moscou? Não dá pra confiar nos gringos, cara. Você sabe que os caras são tranqueira, mano. O que os caras fizeram com o Iraque, mano? Não é confiável, entendeu? Como é que você confia nos gringos? Não dá pra confiar nos gringos. O que os gringos fizeram com o mundo? O que eles estão fazendo com a China agora, entendeu? Porque a China não tá acendendo economicamente e dominando o mundo. Bota a mão no fogo por ninguém. Nem por brasileiro, nem por Argentina, nem Paraguai. Ninguém, cara. Humanos, cara. Humanos são nojentos. Eu sou humano também, entendeu? A gente é escroto. Aí tem o contexto geopolítico ali, meu. A Rússia, completamente despropositada com o uso da força, que foi lá e falou, não, cara. Já que vocês estão muito amigos ali e resiste o risco de vocês, de fato, se tornarem membro da União Europeia ou da OTAN, e eu não quero esse tipo de coisa aqui no meu quintal, e vocês são submissos a mim, crie uma justificativa ímpar, par, x, y, z, e mete porrada. Vou falar a verdade. De maneira fictícia na ficção. por jogo de videogame, principalmente falando do Call of Duty, da vida, eu gostava muito da Rússia. Eu tenho um grande afeto pela Rússia. Afeto interfere no meu jogamento? Com certeza. Aí tem o Eduardo Moreira que falou nos vídeos que eu estava vendo. Eu estava fazendo as pesquisas de guerra e tal, de conflitos e de posições de telespectador. De fato, eu sou um telespectador. Assim como eu estava telespectando a Covid, ainda estou. Eu sou um telespectador em conflitos como Sumer, sei lá, na África ali, Somália, Somália, outros lugares, Guerra Civil aqui, Guerra Civil ali, Kôzbo, não sei o que lá. Eu sou um telespectador, cara. É entretenimento para mim. Faz parte da cultura. Eu não estou sentindo isso na pele. Eu sou um ocidental de bosta. Sim. E eu estou vendo aqui de novo o telespectador, vendo uma guerra ali que, talvez, muito poteticamente, quem sabe ele exploda para uma terceira mundial. Não sei. Quem sabe? Aí eu vou sentir na pele o que é. A gente está tirando a inflação, tirando os problemas econômicos, o governo do Brasil, outras coisas. A gente sente na pele, né? Então a gente não é só apenas o espectador como vítima da situação. Mas sim, completamente o espectador. Tanto é que eu estou vendo o canal de estratégia militar para ver como é que funciona as táticas militares de invasão. Como se aquilo fosse um jogo. Nojento. Sim. Metou. Mas voltando para o campo da diplomacia da rendição. A Ucrânia. Metrando uma situação onde você está entre o panela e o fogo. Não tem como a OTAN ou a União Europeia ou os gringos ocidentais, em geral. Gringos tudo ocidental. Inclui eu, que sou gringo também, no sentido oriental, né? Eu sou gringo do Brasil. Meter o dedo numa potência nuclear que pode simplesmente virar a extinção de metade da humanidade, assim. Não dá. A Ucrânia foi largada e abandonada. Foi largada e abandonada. O que eles estão fazendo? A ascensão econômica funciona? Sim. Funciona. Dói pra caramba. Mas você está fazendo o quê? Está batendo em 150 milhões de russos, em média, pouco menos. dentre os quais 140, 130, não tem nada a ver com o assunto. Pode dizer assim. 130 milhões levando a efeito colateral, efeito dominó da crise, se lascando junto. Das cúpulas de guerra, né? São inocentes lá, no meio do contexto. Então você está lá sancionando, destruindo com a moeda, destruindo com o comércio, fazendo várias coisas. E arrebentando com a nação também, ali, e podendo causar miséria, fome e outras coisas, né? Incluir violência, outras coisas. Pra fazer uma revolução ali, uma reivindicação do povo, para com o governo, derrubar o governo e parar o governo. Aí eu penso, e a Alemanha, no Primeira Guerra Mundial, no pós-Primera Guerra, quando a Alemanha ficou na miséria, por causa da Europa, das sanções e blá blá blá, da destruição da dívida que causaram nela? Ela ficou calminha na Primeira Guerra Mundial e não teve nenhum problema? Deu merda. A Segunda Guerra Mundial é efeito colateral e direto, quase que imediato, da humilhação sofrida pela Alemanha na Primeira Guerra. Que foi pior do que devia, assim, bem, bem, assim, triplica, quadriplica. A Segunda Guerra é muito pior que a Primeira. E, sim, contavelmente pior. E aí pensa assim, e no futuro, daqui a 10 anos, se você ferrar a União Soviética e causar o mesmo tipo, e depois o Putin morre, porque o Putin está velho, e coloca alguém no poder mais porra louco, retardado. O cara tem mais de 5 mil agiva nuclear, mano. É um porra louco, retardado. O Putin até, aparentemente, embora seja retardado também, ele é tranquilo, assim, tão, não é um insano. Aí na mão de um aleatório ali, aquela potência, entendeu? Com poder militar e poder sobre a cidade, ele pode sim destruir a Europa, destruir todo mundo, entendeu? Que é o quê? Aí, sim, a Terceira Guerra Mundial, com o Estopim, depois da guerra da Ucrânia e da Rússia. E por isso que eu estou dizendo, a diplomacia da rendição é isso. Tanto o Ocidente se render, fizemos merda. Colocamos o dedo no nariz do urso, entendeu? Que, no caso, é a Rússia, representada por um urso. Fizemos bosta. O que a gente faz agora? A gente pede desculpas, retrocede e fala para a Ucrânia, ó, Ucrânia, se rende. Se humilha aí. A gente dá apoio financeiro para vocês, mas fica do lado do russo, entendeu? A gente reconstrói o país de vocês. Você vai ser deposto. Se der tudo certo, você não vai morrer, né? Espero que não matem o presidente e a galera lá embora. O presidente também seja um cara que se elegeu de maneira totalmente... Tem um monte de problemas ali. Oligarquias russas, oligarquias da Ucrânia, máfia, não sei o que lá. O Ocidente sendo Ocidente, gringo sendo gringo. É o caos. Mas ali, o que é a diplomacia da rendição? É a Ucrânia olhar para o russo e falar, ó, vou matar meus civis, vou jogar... Vou dar molotov na mão dos caras. Vou dar a K-47 na mão dos caras para os caras fazerem guerra civil contra... Guerra de guerrilha contra os russos. Para quê? Entendeu? Para quê fazer isso? Para quê? Rende, cara. Fica lá. Governo o marionete. Espera eles reconstruírem o seu país aí. Guerra não leva a lugar nenhum. Guerra só vai levar a mais morte e sofrimento. Vira um chinês. Chinês no sentido de um negociador, né? Um cara que está ali pelos negócios, está pelo dinheiro. Porque é mais saudável do que fosse cara matando pessoas a rodou, trazendo miséria e destruição, destruindo a infraestrutura, arrebentando com a economia, arrebentando com o sistema de bem-estar mínimo da população. Se rende, cara. Não adianta. Mesmo que você fosse auxiliado pela OTAN e pela União Europeia e fosse auxiliado pelos gringos. O custo de vida seria catastrófico. Eu particularmente penso, olha, eu como presidente da Ucrânia, logicamente que é a minha posição. Não tem nada a ver com o contexto. Eu não sou sadista, eu não sou porra nenhuma. Olhando para a população, cara, o cara vai bater na gente. A gente não vai ganhar nem lascando. É impossível ganhar esse negócio. Só vai ter custo de infraestrutura, de guerra, missão, não sei o que lá. O caramba 4 de destruição. Eu, como chefe do Estado, vou colocar os russos e os ucranianos e a vida deles em risco ou eu vou me render? Eu me prejudico, eu morro. Talvez até seja sacrificado mesmo em vida. Mas pelo menos eu vou salvar quantas pessoas em demérito disso? Mil, dois mil, três mil, quatro mil. Crise econômica, crise de bloqueio financeiro, sanção. Crise isso, crise aquilo. Eu vou evitar uma guerra nuclear, talvez. Vale a pena se render. Como dignidade humana, como um ser humano sábio, se rende. A diplomacia da rendição. Como eu vou me render? Faz uma rendição adequada. Qual é o versículo gringo? Qual é o versículo que a União Europeia falou? Vou me render. Esses são os termos. Vamos ver quais são os termos da União Soviética. Se for aqui para fazer um tratado de submissão do território e de até mesmo, quem sabe, segmentação de parte do território da Ucrânia para a Rússia. Como aquelas regiões separatistas. Tanto faz. Tanto que ninguém morra, está ótimo. Se você pôs ali um fronteira invisível que vive mudando, que foi criado aleatoriamente por causa da língua, cultura, por causa de nazista, sei lá, do que, de separatista russa, não interessa. Ninguém morreu. Os russos que cuidem deles lá com o financiamento do Estado e blá blá blá, e se tornam um Estado Menor da Rússia. Ou uma base naval, militar. Tanto que ninguém morra. E não tenha míssil, que não tenha tragédia, está ótimo. Então, é sim a lógica da diplomacia da rendição. Se rende. Não tem como você ganhar a guerra. Não tem como dar de machinho. Não tem como dar de herói. Não dá. Vai perder. E mesmo que a Rússia resolva, por causa das sanções, parar a guerra, já morreu um monte de gente no processo. Se você se rendesse no primeiro, segundo dia, vê que já deu merda. Sim, tudo bem. No primeiro dia você está... Oh, caramba. Fiz bosta durante vários anos aqui no meu governo. Fiz uma aproximação inadequada com... Mexi com o vespeiro. Explodiu o negócio. Para e pensa. Já deu merda. Não tem mais... Já fez a merda. Não tem o que fazer. Não é como se você vai voltar ao passado e refazer tudo para não mexer com o vespeiro. Já mexeu. O vespeiro explodiu. Custa se render? Ah, não. É humilhante. Ah, o país não sei o que lá. Não interessa o país. Você está salvando um bando de idiota que é guerra. Você está salvando um bando de orgulhoso patriota. Entendeu? Está salvando as casas. Está salvando a infraestrutura. Está salvando a dignidade. Não vai ter êxodo de migração. Em massa de meio, um milhão de pessoas fugindo para a Polônia, fugindo para os países vizinhos. Não tem todo esse esquema. Entendeu? Se rende, entrega as armas, abaixa a bola, fica desmilitarizado. Não tem problema. Aconteceu com o Japão. Está tudo bem com o Japão hoje em dia. Foi desmilitarizado pelos gringos. Foi ocupado pelos gringos. Depois reconstruiu. Agora está se militarizando de novo por causa da China. Está querendo fazer navio... Como é o nome? Porta-avião, caça e tal. E voltando a se tornar uma potência e tal. Porque humanos, né? Mas enfim, voltando. Pede água. Sumilha. Deu? Bosta. Não tem como vencer. Não sacrifica o seu povo. Não sacrifica o seu exército. Não sacrifica... Sacrifica a diplomacia. Sacrifica o dinheiro. Faz um bem bolado ali. Sei lá. Entra em submissão. Assim. É o mais sensato. A diplomacia é da rendição. Baixa a bola. Pede, por favor, para parar a guerra. Se depõe. Depõe os seus ministros. Depõe o governo. Para. Para. Simples assim. É o modo mais honesto. Mais humano. De acabar com o conflito. Não é sair na mão. Porque uma guerra só existe se você tiver defesa. Não se defende. Os russos, em primeiro momento, não estavam ali para bater na população civil. Não estavam ali para destruir suas cidades. Agora eu não sei mais. Agora já está complicado. Mas em primeiro momento eles só mataram os militares. Atacaram os militares. E destruíram a defesa aérea da galera ali. Os ucranianos. Eles queriam o quê? Dar um golpe de guilhotina. E arrebentar com o país. Para o país ficar de joelhos. Para virar marionete. E não ter os problemas geopolíticos. Tudo bem. Você pensava. Não. Vou pedir ajuda. Quem sabe a Europa ajuda. Não. A Europa ajudável é da guerra. Vai continuar a guerra. O ponto é. Se você não se render. E eles. Enfim. Atacarem. Quer dizer que você está defendendo. Então. Mas eu parei de defender. Acabou a defesa. Não tem mais ninguém que tentando vencer a guerra. É submissão. É submissão. Sim. Se os russos fizeram um genocídio. Guerra de minoria. Guerra política. Uma constituição escrota. Aí é mais complicado. Tá. Beleza. Mas é tipo. Perdemos. Entendeu? Ninguém morre. Talvez no primeiro momento. Talvez seja que nem os nazistas. Que vão lá e começam a destruir tudo. Talvez. Não sei como é que seria para a Ucrânia. Mas. É o mais sensato. Pelo menos no. A curto, médio prazo. Abandona as armas. Não dá para brigar. Para ir bater de frente. É pedir para morrer. Eles estão sendo aniquilados. Cidades destroçadas. Pessoas inocentes. Crianças morrendo. O que aconteceu no Iraque? No Afeganistão? E blá, blá, blá. Entendeu? O ponto não é esse. O mesmo Iraque e Afeganistão. Até é um pouco ambíguo. O Iraque eu nem sei tanto. Mas o Afeganistão não tinha nem. Não era contra um país. Era contra um segmento cultural radical. E matou um monte de civil por tabela. Assim. Muito civil no Afeganistão. Aí não tinha nem como se render. Porque você estava sofrendo um genocídio. Foi um genocídio americano em relação ao Afeganistão. E houve sanção econômica com os gringos? Houve barragens? Não. Os gringos são os donos do mundo. Ainda, né? Enquanto a China não está prosperando e virando um eixo ali. Então, Ucrânia. Em específico. Se rende. Agora, e os russos? Tem que se render? Os russos não vão se render, cara? Os russos não vão deixar... Digamos. O que os russos poderiam fazer? Não ter um Putin na vida? Não ter um orgulho, um nacionalismo bizarro ali que eles têm? Mas ter um esquema de... Ah, vamos fazer comércio que nem o chinês. O taco chinês tem questão Taiwan também, que é complicado. Vamos fazer um negócio mais assim. Troca de mercadoria, de financiamento, enriquecimento, blá, blá, blá. Capitalismo a ver. Ok. Deixa a OTAN chegar aqui na Hungria. Problema nenhum. A Réa Rússia não vai ter ganho a nuclear. A gente tem um monte de arma nuclear aqui. E eles não vão meter o louco de fazer uma guerra de imperialismo contra a gente aqui. Vamos lá. Rota da Seda. Tem o esquema do comércio, o monopólio da região geopolítica? Tem. Tem a Rota da Seda. O domínio cultural e político, o domínio de comércio. Tem todos esses esquemas exclusos do capitalismo que é tipo o amiguinho íntimo do militarismo. Pode dizer assim. Tem. Isso faz parte. É uma porcaria. Tanto é que o Iraque foi o quê? Guerras químicas. Armas químicas. O cacete. Tinha petróleo lá. Mas então. Aí a Hungria. Hungria. A Ucrânia. Ser tomada pelos gringos em geral. Pela OTAN ali. Ou mesmo a Suécia, Finlândia. Tônia, Eslováca. A galerinha toda ali da fronteira da Rússia. É um problema? É um problema. Mas se você tá de boas. É um Brasil assim. É... Tiozão tranquilo. Sabe? Fica na tua. Você não vai ter motivo pra eles invadirem a sua fronteira e destruírem com o seu país. Eles podem pressionar você economicamente? Pode. Eles podem destruir a sua... Fazer acordos comerciais um tanto estranhos ali? Pode. Eles podem pôr mísseis ali na Ucrânia. Ucrânia. Vai falar um gringo de novo. Ucrânia. Aí jogar uma ameaça, um soft power básico, ó. Pra dizer, ó. Você tem arma nuclear, mas a gente também tem arma nuclear aqui. Se você fizer merda, vai dar merda? Pode. Mas você não vai ter que atacar a União Europeia ou atacar a OTAN. Por que você vai atacar? Força russa, né? Por quê? Porque a diplomacia é do quê? Da rendição. A Rússia se rendendo ao poder da OTAN. Se rendendo ao poder dos gringos, dos americanos. E sendo não a União Soviética, mas sendo um país sensato, pode dizer assim. Neutro, entre aspas. Ou não belicista. Mas é um país belicista, então não vai se render também. Não tem a diplomacia da rendição nem do lado da Rússia, nem do lado da Ucrânia, nem do lado da OTAN, nem do lado dos americanos, nem do lado da China. Ninguém se rende pra ninguém. Todo mundo tá mostrando os dentes e latindo. No caso da Rússia, tá mordendo agora. E agora o pessoal late lá. E late fazendo barulho mesmo. Incomodando ao ponto de quebrar e matar sonoramente. E asfixiar a economia russa e destruir com a civilização, com tudo ali. Não sei quais as consequências disso. É a mínima ideia. Não sei o que vai acontecer semana que vem. Quando esse vídeo for lançado, a guerra pode ter acabado. Vai lançar acho que segunda, agora que vem. Não sei. Não tenho a mínima ideia. Pode ser que vira uma guerra nuclear? Pode ser. Pode ser que o Morra não precisa guerra por tabela? Pode ser. Pode ser que a guerra por causa de Taiwan e a China dê merda. E daqui a 10 anos tem uma outra guerra? Pode ser. Ou os gringos entram e dão um desperto ali. Ou a China dá um desperto com o Japão por causa das ilhas ali também que tem contestação territorial. Ou a Índia e o Paquistão entram na treta. Ou sei lá quem entra em treta com quem e dá guerra de novo. Acontece. Ou a Coreia, ou Cuba, ou Venezuela. Não sei. Assim. Coreia do Norte no caso, né? Contra a Coreia do Sul. Não sei. Eu sei que uma hora vai ter merda. Uma hora as bombas nucleares vão ser utilizadas. Não sei se na minha geração. Não sei em qual geração. O ponto é, diplomacia da rendição. Diplomacia da rendição. Para com a agressão. Se torna um párea. Aprende a perder. Aprende. Isso não é só na nação, cara. É ego individual mesmo. Eu, como indivíduo, sou um bosta guerrilheiro. Um bosta que gosta de debater e vencer. Debate. Debater e tá certo. E ter a dona da verdade e tal. Esquerda e direita no Brasil, nas épocas contemporâneas, é isso. Qualquer tipo de ideologia acaba sendo isso. Então, o belicismo, ele tá na intrínseco na natureza humana. É um modo estúpido de instinto de destruição e dominação e de poder e de testosterona alienante. Mas é, entendeu? Aí, isso se respalda no macro. O macro são nações matando umas as outras e fazendo o que fazem. E aí, eu gosto de jogo de videogame, cara. Eu adoro jogo de guerra. Eu acho um... Eu sofro pra caramba porque eu sou pacifista. Mas eu acho... Tragédio, drama... Um videogame, tá? Apaixonante, assim. Quando eu jogo Call of Duty. Quando eu jogo esses jogos militares. Ou jogos de estratégia. Nobunaga Ambition. Nossa, cara. Eu fiz uma estratégia no Nobunaga Ambition terrível. Assim, eu destruí os exércitos. Forçava o povo a ficar numa ilha. Num governo. Eu não conquistava o castelo. Eu submetia eles a casamentos forçados. A diplomacia forçada. Eu virava ali, tipo... O grande deus ali. Por quê? Porque eles estavam me atacando. Eu estava defendendo o meu povo. Se eu não atacasse, eles não dominassem o terreno. Eles iam me arrebentar. Eles faziam aliança. Daqui a pouco eu vi uma coalizão. E batia de frente comigo e me arrebentava. Pra eu manter a vitória do cenário e ganhar o jogo. Eu submeti e quebrei a perna a todos os exércitos. Eu arrebentei com todo mundo. Não sobrou um, assim. Eu diminuía a civilização deles a uma ilha, assim. A um castelo e ponto. O castelo é de vocês. Fica aí na tua. Se quiser fazer uma aliança e submeter como vássalo, até aceito. Mas o castelo é de vocês. Fica na tua. Mas nunca mais mostre os dentes. Eu tento te morder aqui porque você está matando a minha população. Então, tem jogo. Tem esse reflexo, né? Uma coisa constante da cultura humana, né? A cultura como um todo. Mas voltando para o tema central de a diplomacia da rendição. É isso, meu. A Ucrânia. Baixa a bola, cara. Se depõe aí. Não tem por que ficar fazendo isso. A Rússia não vai baixar a bola, né? E os gringos também não vão. Também não querem fazer uma guerra nuclear, mas também não vão baixar a bola. E vai ficar nisso. Vai destruir a economia da Rússia. Vai destruir a economia da Ucrânia. Vai ficar na guerra fria da parede de ferro. A China não sei o que vai acontecer também. Daqui a uns 10 anos não sei o que vai acontecer. Tem essa treta com Taiwan. E vai acontecer de novo, de novo, de novo. Uma hora as armas nucleares vão ser utilizadas, com certeza. Na certeza absoluta. Mas é uma suposição minha. E é isso, cara. Só um ser humano de bosta, num mundo de bosta. Podendo de telespectador. Espectador mesmo, assim. De entusiasta. De... Detenimento pão em círculo, literalmente. A guerra. Paz alheio. E pesquisando isso constantemente, diariamente. A minha rotina agora é ver videozinho da Ucrânia. Da Rússia. E ver as coisas. Tô vendo mesmo. Tô acompanhando. Então, tô acompanhando coisas que eu não fiz no Iraque. Não fiz no Afeganistão. Tô fazendo agora. No Iraque e no Afeganistão também não era... Era muito meu interesse de foco, né? Agora eu tô mais adulto e tal. Ali era, tipo... Tinha meus outros interesses. Mais adolescentes e tal. Na época eu não tava muito conectado com o mundo. Mas é, foi um massacre. E até ficou anestesiado depois de um tempo, né? A guerra durou um showbiz, né? De um ano, dois anos. E a guerra durou dez anos. Oito últimos anos. Foi só, tipo... Notícia de jornal, assim... De vez em quando. Ah, a guerra do Iraque e tal, tal, tal. Ah, a guerra da Afeganistão e tal, 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 tal. E lá tava o inferno em vida. Ocupado. Ou, enfim, batalhas e tal. Guerrilha, né? Guerra civil e tal. Não sei. Não manjo. Não tenho a minha ideia. Lá tava difícil. Pra mim era só, tipo... Ah, lá naquele lugar que eu não conheço. Com pessoas que eu não conheço. Se matando. Mas uma coisa da Ucrânia. Só que agora tá mais a queimar roupa. Porque tem uma semana de guerra, só. Daqui a... Mas vai que essa guerra dure vários e vários anos. Não sei. Ocupação constante. Que nem a do Iraque. Que nem a do Afeganistão. A da primeira do Afeganistão. Que também durou uma década. Da Rússia pegando o Afeganistão na porrada. Mas não sei. Complexidades, né? Eu só tô divagando aqui. Falando um pouco sobre o meu lado... De telespectador. Completamente leigo. Não domino nada de geopolítica. De cultura. De economia. De troca comercial. De troca cultural. Não sei de nada. Da filosofia. Um alienado da metafísica. Mas quis fazer esse CPFD. Porque, como eu falei, faz parte do contexto do geopolítico. Geopolítico, não. Do contexto da... Do meu... Da minha contemporaneidade. Um assunto em voga. Nem por clickbait nem nada. Nessa bodega aqui. Vai ficar um vídeo com título aleatório mesmo. Que é um... Um modo de expressar o meu sentimento pontual. Registrar isso no meu diário de borda. Só isso. Eu não tô nem aí se ninguém vai ver isso aqui. Ou se vai ver. A mesma coisa que eu fiz com o vídeo do Miura. Vídeo de outras coisas ali. E os próprios vídeos do Covid também. Não tô fazendo... É... Inflação de tragédia. Inflação de realidade. Tô me expressando aqui na minha bolha... É... Caseira. Observando as coisas através de uma tela. Né? Que é o meu computador. É isso aí, galera. Agora eu vou trabalhar. Literalmente. Porque eu tenho que ir pra escola trabalhar. Obrigado por me ouvirem. E até a próxima aí. Falou, galera. Até mais. Até mais.